Olá, hoje eu vim aqui visitar o edifício Salvador Dali, o icônico empreendimento na avenida atlântica, com um apartamento por andar, área completa de lazer, são quatro suítes sendo a master com closet e hidromassagem, ainda dependência de empregada enorme, área de serviço, cozinha, uma sala ampla integrada com cinco ambientes, churrasqueira a carvão, três vagas de garagem, dois depósitos e toda a privacidade de um empreendimento com pouco mais de 30 famílias morando. Toda essa exclusividade ao seu alcance num apartamento decorado, equipado e imobiliado, prontinho para você morar. Legenda Adriana Zanotto 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 Entra em contato conosco, a nossa equipe é especializada na venda de imóveis de luxo, avaliação imobiliária, fotografia, temos assessoria jurídica e um departamento de marketing prontos a promover a venda do seu imóvel, te encontro nos próximos vídeos, até breve!